Pessoal, muita atenção pra isto. Lula surpreendido. Ministro André Mendonça acaba de agir contra o petista após ele ter atacado Bolsonaro. André Mendonça acaba de dar um prazo de 15 dias para que Lula apresente explicações sobre declarações feitas a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. No processo de interpelação criminal, o ex-presidente questiona a fala de Lula durante o programa Conversa com o Presidente, de 25 de julho. O atual chefe do executivo afirmou na ocasião que o antecessor havia editado um decreto de liberação de armas para agradar o crime organizado e que acabou com o Ministério da Cultura porque queria criar o Ministério das Armas, abre aspas, o Ministério da Violência, o Ministério das Fake News, o Ministério da Mentira. Então, a defesa do ex-presidente alega que as frases podem configurar crime contra a honra e que o objetivo é esclarecer a intenção das declarações. A ação pretende oferecer a Lula a possibilidade de se retratar ou esclarecer circunstâncias e fatos, talvez imprecisos ou equivocados, visando explicar a real intenção e o pretendido objetivo com as aludidas declarações. Abre aspas. Assim, verifica-se a necessidade de obter o necessário esclarecimento acerca de alusões e frases do interpelado Lula, de forma que todos podem ferir crime contra as honras subjetiva e objetiva do interpelado Bolsonaro. Escreveu a advogada de Bolsonaro, Luciana Lauria Lopes. Então, pessoal, André Mendonça dá 15 dias a Lula para se manifestar a respeito de ataques contra Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.